fala povo tá tudo bem legal com vocês então bora lá né bora lá na partidinha de ss anqueado que agora nós vamos amassar e primeiramente antes de começar o vídeo aí ó já vou mandando um salve para os inscritos aí fiel aí a dudinha o lgzinho um salve aí para o marfim um salve para todo mundo pra cacau maile um salve para o anjinho net que é o antonio teodoro um salve para letícia oliveira letícia letícia vamos começar agora o bonde do vanzinho tá violentamente violento você sabe quando tá violento violentamente violento observeu o povo da cala ele já tá falando hoje em eita povo falando fala palitão palitão não fala nada palitão não lê a bíblia palitão não faz xixão nem morar de uma trocaça to vendo alguém respondendo na cala em povo e aí quais serão os próximos capítulos o que você vai estar com que o outro lado nessa nós é emocionante e eleita gente tem aí ó aí sim o menino tá violento ali deitei dois aí sim bom que você deitou dois meu parceiro que agora eu vou deitar esse tipo seu Nossa, mano Fui correndo, deu não Ele falou, me ajuda aqui, você vai morrer Falou certinho, rapaz Falou certinho Mas não dava, né Tava eu contra dois Aí ia ser triste Aí ia ser trágico Mas eu dei um capinho 470 de dano O Vanzinho deu O Vanzinho foi violento nessa primeira rodada Não deu porque não deu mesmo Não deu porque não deu, cara O problema é que os caras da equipe adversária Levantou um ao outro Se não tivesse levantado, tinha dado nós É, os caras... Ah, tô vendo ali um ali, ó Fingindo de besta Fingindo de égua Vem pra cá, vem pra cá Pro canto, meu jovem Vem pro canto, meu jovem Fica exposto aí não, meu filho Nossa, cara A gente salva os caras Os caras não saem correndo É foda, mano A gente vai lá na abertão Pra salvar os meninos Aí quando a gente consegue salvar os meninos Em vez de sair vazados Fica lá parado Esperando Tira o vídeo Esperando Pensando na vida Pensando no basto Do meu É, meus filhos A gente tem que treinar mais um pouco Meus jovens Vamos lá Deixa eu ver de quanto tá essa partida Olha lá, ó 514 de dano do vãzinho Tem um tal de Tombei ali Que não tá tombando ninguém Zero de dano Fez nada Tem o Cruelz ali Que deu 99 de dano só E tem o outro lá Que tá dando o sangue dele, tadinho E não tá dando nada Tá dando nada Os meninos tá brigando aí, ó Briga, briga Tá embora, mano Tá embora Bora Eu aumentei o volume Pra ouvir a briga dos homens Mas eu acho que eles não brigam, não Acho que eles são uns garnizen, né, cara Acho que eles são garnizen, né, cara Garnizenhas não brigam Eu sou galo de granja Nunca vi galo de granja No coro de lobos Então, homem, se ficar o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou... Ah, já sentei pipoca De dois ali, meu filho Você tá achando o quê? Nossa, mano Problema é que era dois ali Já que já tinha visto eu Os dois que eu zoei Aí, ó, tombei Tombei Finalmente, tá fazendo alguma coisa Finalmente, tombei Você tá sendo tombado Ao invés de escrever tombei no seu nome Você devia ter escrevido assim Tombado Agora vai... Agora tá indo ali o Flávio A Flávia, na verdade, né Flávia que não tá... Tá arrumando nada Infelizmente, Flávia Foi 3% Não, tá arrumando nada O quê? Flávia matou 3 Deu 1.343 de dano Eu matei... Eu matei ninguém Eu... Agora eu não posso falar de ninguém, não Porque eu tô sendo o pior do squad Cara, essa é a realidade do povo brasileiro Então vou lá Deixa eu pegar... Deixa eu pegar aqui Uma... Uma MP5 MP5 Não tem WM aqui não Cara, que triste Deixa eu pegar a SKS, né Uma SKS Cogumelinhos E bora lá Bora que vamo Bora que vamo Olha aqui Ah, meu filho Tá 3 a 0 Mas nós é brasileiro Nós não desiste, né Cara Nós... Nós não foge Nós não entrega Nós não retrocede Cês sabem disso Ah lá Eles vai vir no roxão Porque eles tá com a vantagem Eles vai vir sem dó E sem piedade Sem medo de ser feliz E é nessa vinda Sem medo de ser feliz Que eles vai dar Que a gente vai Chegar no roxão Vixi Cruel ali Já caiu ali Cruel, cruel Tão jogando essa cara Cruel Foi triste Tomei pra dentro Põe gelo aí, ó Flávio Pelo amor de Deus Pois não Vixi Foi triste Vai cair O Tombei Tá ali perdido Ali no mapa Ali, ó Por ali Pra você ver Os caras Tá tudo aqui, ó E olha onde o Tombei Tá lá Ah, não Tomei Equipe também É foda Equipe muito desorganizada Equipe muito desorganizada Muito Muito sem foco Muito sem foco A equipe A equipe tá Tá muito solta Equipe muito solta Então é isso aí, gente Um beijo pra vocês Amo vocês Tamo junto Tomei 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 Tomei